E aí, mano, já fez sua fezinha? Ainda não? Então dá uma brincada na KTO, parceira do Charla Podcast. Cupom Charla, você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Tô sendo o Newcastle, pessoal. Tô sendo o Newcastle, tá aqui no chat, mano. Que isso, irmão? Ai, perdoe. Tu não é o cara. Tu não é o cara. I'm coming back, guys. Alan Shearer. O Scott não tem legenda, hein? O Alan Shearer, né? Ele frequenta lá? Alan Shearer, é, pô. Ele é ídolo lá da estátua dele. E participa do dia a dia, gente. Não, é porque ele trabalha, acho que, na BBC ou em outro negócio lá, comentarista. Mas a gente foi pra uma final contra o United, lá. Daí, não sei o que, a gente sentado, esperando. O treinador tava demorando pra chegar, caralho. Do nada quem chega, ele, quis falar com a gente, pra, tipo, motivar a gente pra final. E, pô, tu vê o cara falando, o cara ama o clube, mano. É. Ele ama o clube mesmo, sabe? Ele falou, pô, diga uma oportunidade de vocês. É... Eu já estive aí, a gente perdeu uma final. Pô, a gente perdeu também, infelizmente. Mas a palestra dele foi foda, mano. Foi foda. Deu pra emocionar os caras, assim. Tu vê que ele falava de coração, assim. Pô, o Newcastle não ganhou o título lá há 80 e poucos anos, mano. 70 e poucos anos. Tá tendo noção de que sim. Você acha que vocês... Alguma hora vocês vão quebrar isso. Porque o investimento é top. O time é pique. Eu acho que já começou, mano. Tipo, já não ia pra final há 10, 15 anos. Já fomos pra uma final. Não ia pra Champions há 20 anos. Já tamo na Champions. É. Agora, no nosso próximo... No próximo temporada, nosso objetivo é ser campeão. Ganhar alguma coisa. Em Copa da Liga. Copa da Liga. Copa da Inglaterra. Até o... A Premier. A Premier, Champions. E tem a... Sabe? Tipo, a gente já sabe que o Manchester City é aqui, né, mano? Sim. É um degrau acima de todos os times na Inglaterra. Com todo o respeito a todos os times. Mas os caras, velho... Que isso, pô? A gente vai jogar lá... É o pior jogo pra mim. Eu odeio jogar contra eles lá, mano. Parece que a gente é criancinha e os caras é profissional, pô. É mesmo, mano. Tô te falando. É horrível, pô. Horrível, horrível. Mas os caras tão jogando com 15 e a gente com 7. Os caras, tu olha e fala... Mano, tem muito cara de azul, pô. Tem muito cara de azul. Não é possível, mano. Só tem maluco bom. É, então, tipo, a gente vai jogar contra um time lá. O treinador fala... Pô, a gente vai apertar hoje o lado direito. Hoje vai apertar o lado esquerdo. A gente vai jogar de contra-ataque. O sítio, tu vai jogar como? Pô, deixa os caras fazer gol aí logo. É muito difícil jogar com os caras, pô. É muito difícil. Cara, maneiro que tu fala isso. A gente teve o... Vou dar um abraço pro Vinicão, né? Vinicão é fera demais. Vinicão falou desses enfrentamentos contra o Real Madrid, né? Ele jogando no espanhol, na Liga, assim. E dá pra ter uma ideia do que é. Tu começou a falar desse enfrentamento contra o Manchester City, que hoje acho que é o principal time do mundo, né, cara? Ele vai ter o quê? 7 de 10 na Primeira Liga? Acho que... Desde que o Godinho chegou? 9? Porra. De 9 ele ganhou 7. Acho que... É. Isso aí, isso aí. Foi mesmo. Isso numa Liga que é bem competitiva. Porra. A mais competitiva do mundo, eu acho. Desparado, pô. Desparado. A gente vê aí, por exemplo, o Arsenal. Tava 11 pontos na frente. É. Aí o Arsenal foi pegar o Sol Hampton, que era o último. Já quase rebaixado. O Sol Hampton ganhando até os 90, pô. O Arsenal conseguiu empatar. Foi esse jogo aí pra mim que o Arsenal perdeu o título. Empatou em casa com o Sol Hampton, que era o último. Aí deu uma... Aí o City falou, mano, dá. É. Dá. Aí chegava. Tava 11 pontos do... Tava 11 pontos. Chegou a estar 11 pontos uma hora. É. Calou fogão. Tava 11 pontos.